Música Ontem te falei Que você é muito metida Arrogante, linda Só tem lugar Pra você Só você Essa mistura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você não tem rima A minha canção Você inspira os meus sonhos E eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz Sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo bem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar Azul desse olhar Obrigado também, Caimão Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar Azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você pra mim Onde você tirou o que eu queria que... Que eu te beijasse Ontem te falei Que você é tudo o que eu mais quero Você é louca Doida Completamente apaixonada Eu odeio como você faz isso Imagina se eu gostasse Eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz Sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo bem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar Quero mergulhar Azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu sou louco Eu quero mergulhar Azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer